Eu amei Eu sei é que ninguém nunca teve mais, mais do que eu Se não tivesse o amor Se não tivesse essa dor E se não tivesse sofrer E se não tivesse chorar Melhor era tudo se acabar Melhor era tudo se acabar Minha alma canta Vejo o Rio de Janeiro Estou morrendo de saudade Rio, seu mar, praia sem fim Rio, você foi feito pra mim Cristo Redentor Braços abertos sobre a Guanabara Este samba é só porque E eu gosto de você A morena vai sambar Seu corpo todo balançar Aperte o cinto, vamos chegar A água brilhando, olha a pista chegando E vamos nós A terra Ela é carioca, ela é carioca Faça o jeitinho dela andar E ninguém tem carinho Carinho assim para dar Eu vejo Eu vejo na cor dos seus olhos As noites do rio Ao luar Vejo a mesma luz Vejo o mesmo céu Vejo o mesmo mar Ela é meu amor Louro Só me vê a mim Amém E vive-me Para encontrar A luz do seu olhar A paz Que sonhei Só sei que sou louco por ela E pra mim Ela é linda demais E além do mais Ela é carioca Ela é carioca E ela souberte Que quando ela passa O mundo sorrindo Se enche de graça E fica mais lindo Por causa do amor Causa do amor Causa do amor Por causa do amor 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 E aí